Quick Review sobre a Z900 ABS de ano 2021. Desde 2014, a Kabazaki tem adotado um conceito de design chamado Subome. E segundo ela, esse conceito representa o espírito de um predador que está prestes a atacar a sua presa. E esse conceito está realmente bem expressado na Z900. E quando a gente olha para a moto, a gente já percebe um design bem agressivo. E toda essa agressividade vem com um motor 4 cilindros de geração líquida que entrega 125 cavalos de potência e 10.1 kg de torque. Tudo isso em uma moto com apenas 212 kg. Então nós temos uma relação peso-potência bem grande nesse modelo. O câmbio dela é de 6 velocidades e ela possui embreagem assistida e deslizante. O que deixa a condução e a troca de marchas bem mais suave. E a transmissão final é por corrente. O tanque da moto tem 17 litros e o seu consumo, andando de boa, chega a fazer até 18 km por litro. Esse modelo já conta com um pacote de tecnologia bem interessante, com uma iluminação Full LED e o painel TFT com conectividade via Bluetooth no celular. Além disso, possui também 4 modos de pilotagem, que regulam o controle de tração e a potência do motor. Na parte de suspensão, nós temos a bengala invertida na dianteira de 41 mm de diâmetro com 120 mm de curso, onde você consegue ajustar a pré-carga e o retorno da mola. Já na traseira, nós temos a suspensão backlink de 140 mm de curso, onde também possui ajuste de pré-carga e do retorno. Na parte de rodas, nós temos as rodas de aro 17, tanto na dianteira quanto na traseira. Na dianteira, possuímos dois discos de freio de 300 mm, enquanto na traseira, possuímos um único disco de 250 mm. Todo esse pacote de tecnologia e esse design bem agressivo, deixa essa moto sensacional. Esse modelo em específico é de ano 2021 e está com 15.000 km rodados e está saindo pelo valor de 50.900 reais.